O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a nós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com Ele. Começou a soprar uma ventania muito forte. E as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos, por que só estão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dá-lhe graças ao Senhor. Vamos lá. Só um refrãozinho. Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque eterna é a Sua misericórdia. Dá-lhe graças. Dá-lhe graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque eterna é a Sua misericórdia. Acredito que cada um de nós aqui não tenha dúvida dessa certeza, de que Deus é bom. Mas como pode chegar o ser humano a ficar, ou atribuir Deus à maldade? Ou talvez achar que Deus não importa conosco? O que pode acontecer com o ser humano de duvidar do poder e do amor de Deus para conosco? Como eu posso talvez atribuir as mazelas humanas da vida a Deus, me revoltar contra Deus? O que acontece na vida do ser humano? A ponto de ferir a Deus e não mais querê-lo perto de nós. Amados irmãos, eu não tenho dúvida da bondade divina. Deus é bom o tempo todo. Nós que não conseguimos interpretar, às vezes, a Sua bondade. Mas, às vezes, acontecem na vida tempestades. E quando nós estamos no meio de tempestades, o clamor, um grito ecoa pelo céu. Onde estás? Por que eu estou sofrendo? Não te importas, não? Já tem mais de um ano de sofrimento pelo mundo afora? Você está onde? Mais de 500 mil pessoas mortas aqui no Brasil por essa pandemia, fora as milhares pelo mundo afora, e tanta dor e sofrimento, tanta pobreza no mundo todo? Tu não te importas? Eu clamei tanto por você, pedi tanto, e até agora não ouço nada? O desespero, quando invade o coração de uma alma, chega até Deus com raiva. Geralmente, uma pessoa desesperada, uma pessoa que vive na profunda tempestade da vida, a primeira coisa que ela vai questionar é sobre Deus. Onde Deus está em nossas tempestades? Este evangelho de hoje poderia ter sido escrito hoje. Jesus pede aos seus discípulos, e olha que interessante, alguns elementos são importantes destacar. Final da tarde, ou seja, início de noite. Noite do mundo bíblico é a ausência da luz divina. Deus pede para que eles entrem em barca. Barca, ou seja, é que estejam em comunidade, estejam na comunidade de noite. E ele pede para que possa ir para outra margem. Ele pede que eles enfrentem a ausência de Deus, mas juntos, e atravessem a outra margem. A outra margem no mundo bíblico é o mesmo que outra cultura, outro povo, os povos pagãos. Jesus está aqui no mar da Galileia. Na região da Decápole, das dez cidades. Que desde o Império Romano, quando conquistaram, foi conquistado pelo Império Romano, eles não se dobraram muito à cultura judaica. Então, Jesus pede que eles estejam em comunidade, no meio da noite, um pouco da ausência divina, e que vão para outra margem, ao encontro do desconhecido. Só que como eles vão atravessando o mar? Mar, no mundo bíblico, é o sinal do mundo. Das forças contrárias à vontade de Deus. Das concupiscências que nos levam a pecar. Deus pede que a sua comunidade vá ao encontro do outro, mas juntos, numa noite, passando pelas dificuldades do mundo. E é nessa hora que a comunidade começa a atravessar, detalhe, tem outras barcas, diz aqui o texto, outras barcas estavam presentes. Ou seja, as comunidades já estavam sendo erguidas. Já estava crescendo o cristianismo. Este texto é pós-ressurreição. A comunidade já está estabelecida, tem várias comunidades, e elas estão no mar da vida, evangelizando. Só que acontece ventos contrários, tempestade, e a água do mar, o mundo começa a entrar dentro da barca da comunidade, dentro da igreja, e eles começam a entrar em desespero. O mundo tem tomado, alguns caíram no mar do mundo, alguns foram levados, a barca está diminuindo, eles não veem mais uma solução para pronto. Esse tempo que está escrito esse evangelho, é o tempo das perseguições iniciadas por Nero. Nero, o imperador, que pôs fogo em Roma, e que coloca a culpa nos cristãos, os cristãos começam a ser perseguidos, a comunidade entra em desespero, muitos começam a morrer, e é nessa hora da angústia, que eles clamam e gritam a Deus, Senhor, Tu não te importas? Estamos perecendo? Na barca da nossa vida, da sua família, da comunidade, as barcas das igrejas, espalhadas pelo mundo afora, estamos neste mundo, na loucura deste mundo, e também nós enfrentamos ventos contras, e que às vezes não conseguimos, não conseguimos ir para frente, o vento é muito forte, que impede nós progredirmos, queríamos progredir enquanto reino, enquanto paz, queria aproveitar e crescer um pouco mais, minha espiritualidade nesse tempo, mas eu não consigo, não tenho condições, está me dando uma força contrária, que me leva a levantar, a ter uma ação concreta, nossa, eu tomei uma decisão, que eu quero, depois dessa pandemia, modificar a minha existência, mas não, esses dias estava ouvindo um relato, de algumas pessoas, que saíram de hospitais, por causa da Covid, as pessoas que, muitas que, algumas que tem mais condições de vida financeira, algumas tem saído do Covid, da intubação, de hospital, sabe o que estão fazendo? Em vez de ressignificar a sua vida, e dizer, agora sim, agora eu vou viver a minha vida diferente, não, peguem tudo, suas economias, estão gastando tudo, 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 comprando, 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 está crescendo assustadoramente, não dá conta as compras, mas, será que, não está modificando, eu decidi modificar, mas não, há um vento contrário, há uma coisa que me impede, não consigo progredir, e às vezes dá vontade de desanimar, e a água, a comunidade começa a afundar, a desanimar, e é nessa hora, que um e outro grita, por Cristo, é interessante aqui destacar, o conteúdo, e a forma que gritaram, primeiro, gritaram brigando com Deus, duvidando do poder dele, quando eu estou em uma angústia da vida, quando a tempestade abate a minha vida, por favor, nunca, nunca, pense, que Deus não te escute, jamais, coloque essa possibilidade na sua cabeça, porque Deus, se importa, com cada ser humano, ainda mais, quando esse ser humano, é filho dele, Deus se importa, com cada um, mas por que então, as águas continuam, os ventos continuam, outro motivo, que eles levantam, eles brigam com Deus, e estão com medo, e sem fé, desespero, desespero, esperança, sem esperança, não tem, não esperam mais, não conseguem esperar, uma pessoa desesperada, é uma pessoa que não espera, em nada, em ninguém, muito menos, em Deus, e aí, ela entra numa angústia profunda, atinge a sua fé, fé, é uma certeza, daquilo que eu não vejo, se eu estou no desespero, como é que eu vou esperar alguma coisa? Nesse momento, Deus se manifestou no Evangelho, para que? Aqui, Ele acalmou as tempestades, e os ventos, talvez a nossa vida, Ele não vai acalmar, a tempestade, e o vento, aqui, Ele manifestou, para dizer, que Ele tem poder, para tal, Ele tem poder, para isso, mas em nós, quando nós invocamos, o que acontece? nem sempre, vai apagar, a tempestade, e o mar, vai se acalmar, mas Ele vai me dar, condições, de enfrentar, quando eu oro, a Deus, não posso buscá-Lo, no meu desespero, ou brigando com Ele, eu vou orar, pedindo, Senhor, olha, está difícil demais, mas eu preciso de você, muda, a forma, da sua oração, porque, Deus se preocupa, com todos, agora, vamos voltar um pouco, por que, as tempestades, acontecem, por que, os mares, se agitam, vai olhar, da origem, que pode perceber, não vem, de Deus, até os fenômenos, climáticos, sem olhar, na figuração, na metáfora, até a natureza, no mundo presente, mais do que nunca, os fenômenos, climáticos, que nós sofremos, podemos, chuva, tempestades, furacões, e assim por diante, vai ver a origem, onde está, quem provocou, o ser humano, vai olhar, as suas tempestades, existenciais, quem provocou, se não foi você, foram membros, da comunidade, que nós convivemos, que afeta, a cada um de nós, mas mesmo, que essas tempestades, não tenham sido, provocadas por Deus, quando eu invoco, Ele vem, prontamente, não lembro, acho que, eu já passei, por um desespero, na minha vida, não desespero, eu já briguei com Deus, eu já briguei com Deus, briguei com Deus, uma vez, foi sério, e eu levantava, eu falava assim com Ele, você me esqueceu, foi essa, foi a minha oração, fui para uma capela, e cheguei para Ele, você me esqueceu, voltei para o meu quarto, estava em São Paulo, na época, e de repente, uma Bíblia do meu lado, abre, e ali aparece, Isaías 49, pode uma mãe, esquecer um filho, mesmo que eu esqueça, mesmo que ela esqueça, eu jamais esquecerei de ti, eu lembro, está aqui, se pudesse tirar minha memória, e projetar para vocês, como aqueles filmes, que mostram a cena, lembra o quarto, onde estava, deitado, e foram essas minhas palavras, o Senhor esqueceu de mim, hoje mais maduro, mais estudado, mais marcado pela vida, percebo, que Deus não se esquece, Ele permite sim, algumas tempestades, Ele permite, alguns ventos, para quê? para que os nossos braços, se tornem mais fortes, diante do remo da vida, Ele permite, para que nós possamos, progredir, porque se nós, não fôssemos testados, nós não saberíamos, a força que teríamos, se a vida fosse, uma calmaria, nós acostumaríamos, com ela, mas a prova, faz com que nós, nos esforcemos, prova, você dá prova, para o aluno, né? Dá prova, para o aluno, o aluno, o aluno não gosta de prova, mas é a hora, que ele vai o quê? rever toda a matéria, ele estudar, estudar, pronto, a prova, faz com que ele, possa crescer, assim, Deus permite, as provas da vida, para que nós, possamos então, amadurecer, e crescer com isto, nem toda a tempestade, ela é ruim, pode ser, que no momento, que estou vivendo, eu não consigo encontrar, nenhuma saída, e vou pensar, olha, não tem mais jeito, mas nessa hora, grite, Senhor, vem meu socorro, vem junto a mim, e tenho certeza, que no tempo dele, talvez a sua tempestade, não vai se acalmar, mas você vai ter, uma força extraordinária, para enfrentar, não tem vida humana, sem maremoto, não tem vida cristã, que não passe pela cruz, mas, é nesta cruz, que ele se revela, a leitura primeira, que nós ouvimos, já, olha, já antes de Jesus Cristo, Jó, já questionava isso, essa é uma questão humana, Jó se questionava, Jó tinha uma vida, boníssima, era um homem, de coração esplêndido, uma família linda, uma fazenda, tudo, belo, só que, Jó foi tentado, por Satanás, e perdeu tudo, os filhos morreram, doença, problema financeiro, e ele começa a questionar, o próprio Deus, os amigos tentam solucionar, dar respostas, mas ele briga também, com Deus, só que a leitura de hoje, a primeira, tão pequenininha, curtinha, é justamente, a resposta de Deus, para Jó, Deus falou, no meio da tempestade, Jó, quem fechou o mar, com portas, quando ele jorrou, com ímpeto, no seio materno, quando eu lhe dava, nuvens por vestes, e névoas espessas, por faixas, Jó, quem pôs limite, no mar, não me importarei, com você, Jó, eu não sei, qual o seu barco, eu costumo dizer, alguns dizem, que estamos na pandemia, no mesmo barco, eu não comungo, muito desta ideia, eu prefiro dizer, que estamos no mesmo mar, com embarcações diferentes, há os que tem iate, há os que tem navio, há os que tem um barquinho, há uns que o barco quebrou, e está agarrado, na madeira do barco, outros estão com a boinha, o mar, tem sido o mesmo para nós, a forma que cada um está lidando, tem sido diferente, se a sua embarcação está segura, olha para o lado, ou olha para baixo, lá do alto do seu barco, olha lá para baixo, tem gente lá precisando, se matando, e a tempestade dele, tem sido muito pior, nós podemos ajudar uns aos outros, é assim que Deus resolveu, e gosta, ele poderia por si só resolver com um clique, mas ele quer que os seres humanos, se ajudem, porque há fome no mundo, porque as grandes iates, não se preocupam com os barquinhos, que estão embaixo, e assim por diante, não é Deus que está, não se importando conosco, é o ser humano, que cada vez mais, ou menos, está se importando, mais ou menos, com o outro ser humano, eu me importo, com aqueles que realmente, me cercam, que me amam, eu não me preocupo, com os demais, meus irmãos, neste mar da vida, precisamos pedir, muita força de Deus, não deixe de rezar nunca, nunca, para que não possa entrar no desespero, e mesmo que nessa vida, que estamos vivendo, alguns tenham caído no mar, mesmo que alguns tenham morrido, não pense que foi derrota, não pense que a morte, ao ser tocada em nossas vidas e famílias, significa que a ausência, da preocupação divina, não, porque mesmo depois da morte, ele vai fazer o que? Ei, vem cá, vem, você é meu, mesmo aqueles que partiram, que causam em nós, dores e saudade, a esses, que nós confiamos a Deus, ele toma pela mão, e leva, por que? para Deus, toda vida é importante, e muito mais, os filhos dele, Deus é bom o tempo todo, somos nós, que não conseguimos compreender, a sua bondade, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, não conseguimos compreender, não conseguimos compreender,